Fala galerinha da TV Albiverde, tamo juntos aí pra mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vem fazer parte aí do nosso debate. Bom amigos, vocês sabem que tá acontecendo uma reformulação, não sei se parcial do elenco do Palmeiras, não sei ainda direito o que vai acontecer, em que pé que vai ficar essa parada, mas alguns jogadores já estão muito próximos de sair, claro o Hendrick já foi, a gente já sabia há um tempo, Luiz Guilherme próximo de assinar com o West Ham, Luan próximo também de ir pro América do México, se fala Zé Rafael, se fala em Richard Hill, se fala em Rony, se fala em outros nomes ainda que podem deixar o Palmeiras, o próprio Abel já falou de reformulação coletivas atrás. O que me pega assim, não é nem a questão da reformulação em si, mas é a minha opinião de que reformulações são feitas no fim da temporada, pra você terminar um ano e começar o outro já com o elenco que você espera, e a janela de meio do ano sendo uma janela mais pra reforços pontuais, precisa contratar um jogador pra determinada função, fulano tá machucado, ciclano não tá rendendo bem, então eu enxergo futebol dessa forma. Final de ano você faz, passa a régua, analisa a situação do seu elenco, faz as trocas que precisar, entra na temporada já com parte do elenco definido e faz alguns pequenos ajustes na janela de meio do ano. Então eu não concordo com uma reformulação, se é que ela vai acontecer, feita nesse momento. Por quê? Porque esse é o momento de virada da temporada, é o momento em que você precisa estar com o time dando resposta no momento mais decisivo, onde começa a mata-mata de Libertadores, a Copa do Brasil afunila, o brasileiro pega fogo. Então pensando na saída do Luiz Guilherme, não acho boa, acho que o jogador poderia ser aproveitado mais aqui, até ter uma valorização, porque é bom de bola, porque nos momentos em que entrou conseguiu fazer boas partidas, mesmo jogando na posição que ele já disse que não gosta, que o treinador sabe que ele não gosta, eu acho que seria, pelo menos na minha visão, o principal responsável pra substituir o Veiga nesse momento de instabilidade. Então eu não gostaria da saída do jogador, mas eu ainda consigo entender. O cara não tem espaço aqui, a família quer, o jogador quer, não tem muito o que fazer, vai ser vendido. São 23 milhões fixos de euros, mais 7 variáveis por meta e ainda 20% de uma venda futura. O Palmeiras é capaz de bater sim os valores da multa. Então não é nem falar sobre a questão de se é uma boa venda em termos financeiros ou não, eu acho que em termos financeiros o Palmeiras está fazendo bons negócios sim, mas é questão de elenco. Eu acho que o Luiz Guilherme poderia ser útil. E outra coisa, o Luan pra mim, se de fato sair do Palmeiras, sai no pior momento possível. Vocês sabem, eu nunca escondi de ninguém, que eu sempre gostei do futebol do Luan. Sempre elogiei, sempre achei um bom zagueiro, acho que é uma reserva de luxo dentro desse esquema do Palmeiras. Continuo com a mesma opinião e acho até que ele estava sendo o melhor zagueiro do Palmeiras nessa temporada. O mais seguro, o mais estável também, o mais completo. Agora parece que o Gomes está voltando, está dando uma resposta positiva, está parecendo aquele Gomes que a gente conhecia, o Murilo também parece que está jogando melhor também. E assim, tendo o Murilo e o Gomes bem, é claro que os dois são titulares, mas o Luan não deixa de ser um zagueiro importante. Ainda mais nessa coisa que o Abel fica aí toda hora de três zagueiros e não sei o quê. E fora que o Luan é o cara que substitui o Gomes. Lembrando que vamos ter Copa América aí, vamos ficar um tempão sem o Gomes. A Copa América começa dentro aí de 10, 15 dias mais ou menos, não sei exatamente. E eu acho que o Luan, não estando aqui no Palmeiras, é uma baixa. Tudo bem, tem o Naves. O Naves pode ser um bom zagueiro, acho até que tem um futuro promissor. Gostei do que eu vi do Naves até aqui. Mas é aquela coisa, você está trocando um jogador que você já sabe mais ou menos o que esperar, que é uma certeza e tem uma liderança dentro do elenco, por um cara que você ainda precisa maturar. E fora isso, se o Naves é o nosso reserva emergencial, quem é o segundo reserva? Quem é o outro zagueiro? Então, é aquela coisa assim, eu elogiei bastante o trabalho da diretoria nessa temporada, porque eu acho que no mercado o Palmeiras foi melhor do que nas últimas temporadas. deu para o Abel um elenco com condições de trabalhar bem, um elenco vasto em opções para cada setor. E aí é o treinador que está fazendo as maracutaias dele aí. Mas enfim, eu acho que a diretoria fez um trabalho melhor no mercado. Só que agora, se essas vendas começarem a acontecer, se de fato os jogadores começarem a sair, é muito provável que a gente vá precisar ir ao mercado. Então, o elenco que parecia completo e com boas opções, volta a se tornar um elenco capenga. Porque aí você começa a olhar, está faltando o zagueiro reserva de nível. E o ponto aqui saiu. E se o volante sair? E se sair, Zé Rafael? E se sair, Richard Hills? Então, por isso que eu ainda coloco numa condicional. Mas eu já acho que é bom a gente ficar esperto. Um outro ponto, seria muito prudente ao Palmeiras contratar um camisa 9 com uma contratação de impacto. Se não no impacto de um Felipe Anderson, de repente um impacto de um Aníbal, de um jogador que chegue pronto para jogar. Vi pessoas perguntando aí no Instagram, eu abri uma tirinha de pergunta. Ah, o Cruzeiro fechou com o Caio Jorge. E aí, bom negócio que a gente perdeu, né? Não acho, não acho que seja tão bom negócio assim. O Caio Jorge, eu acho que ele é também uma aposta. Ele aqui no Brasil saiu relativamente com uma moral do Santos. Lá na Itália não conseguiu se firmar, foi emprestado. Decidiu tentar mais um tempo ficar lá, não conseguiu. Agora está voltando. Eu não acho que o Caio Jorge seria... Tudo bem, pode ser que ele dê muito certo no Cruzeiro. Pode ser que aqui no Brasil ele se reencontre e jogue muita bola. Não sei, dá para saber. Por isso que eu acho que não seria bom negócio, porque não dá para saber. É uma aposta, né? Então, como eu falei, se o Palmeiras não trouxer um jogador com impacto do Felipe Anderson. Desde que você sabe que, puta, é 90% de certeza que vai jogar bola. Que pelo menos traga um jogador mais pronto. No caso, alguém com o perfil do Aníbal que chegou, tomou a titularidade, jogou. E a gente não contesta a titularidade desse jogador. E aí, cara, tinha algumas opções que estavam rodando por aí. Inclusive, o Lautaro lá do... O Lautaro do... Meu Deus, do Sulco, esqueci o nome. Do Del Valle. Parece que também o Cruzeiro está fazendo proposta. Não sei o que vai virar. Esse poderia ser um jogador interessante, cara. Eu acho que é um cara que é das vezes que a gente enfrentou. Pelo menos do pouco que a gente pôde ver. O pouco que eu pude acompanhar. Estou falando pouco assim. Não é que eu só vi jogos dele contra o Palmeiras. Mas não é muito para dizer, puta, esse cara seria um nome certo. Mas é um nome interessante. O próprio Ignacio Ramirez, que era do Nacional. Acho que agora está no futebol argentino. Também era um nome interessante. De jogadores, até como se fala aí do próprio Merentiel. Tem torcedor que tem saudade do Merentiel. Pelo que ele está fazendo no Boca Juniors. Eu não tenho muita saudade do Merentiel. Mas eu acho que entre Rony e Merentiel, eu preferia tê-lo aqui. Então, estou falando. Se não é para trazer um cara daquele impacto. Daquela magnitude, pelo menos, que venha um jogador pronto. E não mais uma aposta que a gente vai precisar ficar rezando. E adaptando. E torcendo para que o jogador dê resposta. Essa posição eu acho importante. Porque a criação do Palmeiras, que hoje sofre. Só com o Veiga. Vai melhorar com o Felipe Anderson e Dudu. É impossível que não melhore. Pô, hoje você tem um articulador no time que é o Veiga. A partir do momento que você tem o Felipe Anderson junto com o Dudu. Você tem três. Você tem três. Então, se não melhorar dessa forma. Alguma coisa de muito errado tem. Então, a partir do momento que você pensa. Pô, a articulação do time vai melhorar. A proposta ofensiva deve melhorar. Então, a gente precisa de um atacante que bote a bola para dentro. O meu preferido no momento. Dos que a gente tem. É óbvio que é o Flaco. Que vinha em uma fase muito boa. Foi cortado para o Rony. Mais uma vez ser titular. Eu, se eu sou o treinador. Eu daria a chance para o Flaco. Nessa nova ideia de jogo do Palmeiras. Porque a bola tende a passar mais pela área. E vamos ver se ele está realmente em uma fase goleadora. Vamos ver se a gente pode, de fato, contar com o Flaco. Mas não descartaria, não, essa contratação. Acho que seria bastante importante para o Palmeiras correr atrás disso no mercado. E agora, se o Luan sair mesmo, também. Acho que vai faltar um zagueiro. Para um zagueiro de mais confiança. Não sei. Gosto do Naves. Acho que vai ser um zagueiro de um futuro legal. Mas me preocupa um pouco a gente pensar em outra opção e ser mais uma opção da base. Entendeu? Tamo junto, meus amigos. Abraço. Valeu. Quero saber a sua opinião. Comenta aí.